Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Um abraço para todos vocês, obrigado por vocês estarem aqui assistindo os meus vídeos. Gente, eu vou mostrar para vocês essa grande atriz, o antes e depois dela, que é a Juliana Martins. É uma grande atriz brasileira, que ficou muito conhecida em 1995, ela é protagonista da primeira temporada do seriado Adolescente de Malhação. Essa grande atriz, ela nasceu no dia 3 de março de 1974, no Rio de Janeiro. Ela tem 49 anos de idade. Essa grande atriz, ela, vou mostrar para vocês agora, a grande carreira que ela fez na televisão. Veja aí, vamos ver as novelas que ela fez. A primeira novela que ela fez foi em 1987, não foi no cinema, um filme que ela fez chamado Churrascaria Brasil. Na televisão, ela fez a novela A Gata Comeu, de 1985. Em 89, ela fez outra novela. Em 90, ela fez Riacho Doce. Em 91, foi um grande sucesso, que foi Vamp. Essa novela marcou gerações. Todo mundo, o povo brasileiro dormia tudo assustado para assistir essa novela. Ela era a personagem Esmeralda. Em 94, ela fez Confissões de Adolescentes. Foi uma novela. A personagem dela era Fabiola. Em 95, foi onde ela foi o maior alcance de sucesso dela, que foi Malhação. Em 96, ela fez A Vida Como Ela É e Você Decide. Aí, ela fez também Zazá, de 97. Ela fez A Zazá. Fez Você Decide, de 99. 2000, ela fez Vila Madalena. 2002, Coração de Estudante. 2006, Belíssima. Ela fez muita novela. Olha, fez Pé na Jaca. Fez Pé na Jaca, gente. Caminhos do Coração. Cheia de Charme. Geração Brasil. Muitas novelas. Os Homens de Martes, ela fez também. E 2019 foi a última, né? Foi Detetive do Prédio Azul e fez Jesus. Ela também, eu acho que esse Jesus aqui, eu acho que é da Record que ela trabalhou. Essa aí, pessoal. Vida longa para essa grande atriz Juliana Martins. Vamos agora para a próxima atriz, pessoal. Está chegando aí o final de 2023 e eu quero desejar para todos vocês um feliz ano novo, viu, gente? E muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui no meu canal. E ela, essa grande atriz, Daniela Camargo. Ela, gente, nasceu no dia 6 de agosto de 1973. Ela nasceu em Ibitinga, São Paulo. Ela está com 50 anos de idade. Vamos ver aqui. Você vai ver agora quais foram as novelas que ela fez. Ela fez com o Fábio Assunção também. Ela trabalhou com o Fábio Assunção. Eu vou mostrar agora quais foram as novelas que ela fez. Está bom? Vamos lá. Olha, pessoal. A primeira novela dela, que ela foi a primeira vez na televisão, foi em 86. Foi um programa de TV, Caso Verdade, apresentadora especial. Ela foi apresentadora. Ela fez também em 90 novelas. Em 91 fez Vamp. Em 93 fez Sonho Meu. A personagem dela era Francisca. Em 94 ela fez As Pupilas do Senhor Reitor. Muitas novelas ela fez. Alma de Pedra. E a última novela foi em 98. Foi A História de Sté. E ela fez um filme, Fim da Linha. Na personagem Sandra. E vamos ver aqui. Eu queria ver a carreira dela, como foi. Ela foi criada na cidade de Campinas, São Paulo. Aos sete anos, ela começou a fazer os teatros de tablados. Ela tinha uma beleza muito notável e emplacou como modelo, fazendo várias campanhas nacionais e internacionais. Ainda na adolescência, em 1986, já aparecia na Rede Globo. É, porque ela morava lá perto, né? Então era tudo mais fácil. Apresentando Caso Verdade. Então aí, ó. Em 1990 ela tinha 17 anos e participou da novela Mico Preto. Sua primeira telenovela, Daniela, trancou. Aí, no caso, ela trancou uma faculdade de jornalismo. Eu não entendi essa parte. Trancou uma faculdade. Será que ela saiu da faculdade e cursou cinema e artes? Ah, então é aqui, ó. E cursou cinema e artes. Ou seja, ela deixou a faculdade de jornalismo para fazer cinema e artes dramáticas, né? Cinema e artes dramáticas na Universidade de São Paulo. E também estudou no Centro de Estudos Teatrais e Televisivos, no Rio de Janeiro. Ah, rapaz. Ela é uma pessoa muito bem... Muitos trabalhos, né? Teve uma preparação para ela alcançar o teatro, né? Para ir para a televisão. Teve muitas coisas, viu? Fez universidade e tudo. É, tá vendo, gente, né? Para a pessoa ser um ator, uma atriz, é ter um processo, né? Tem muitos estudos que a pessoa ali vai fazer, né? E parabéns para essa grande atriz, né? Que marcou gerações, né? Daniela Camargo. Um feliz ano novo para ela. E muito obrigado, gente, né? Talvez daqui para amanhã eu ainda faço outro vídeo e posto aqui para vocês. Obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.